A maioria dos smartphones ainda não oferece a qualidade de imagem de uma câmera compacta e, para muitos usuários, carregar dois gadgets o tempo todo é impensável. Por isso o Galaxy S4 Zoom ataca as duas frentes, faz ótimas imagens e também ligações. A forma mais fácil de descrever esse gadget é dizer que ele é uma câmera digital com o smartphone S4 Mini embutido. Como celular, traz uma configuração eficaz para rodar o Android Jelly Bean, uma tela de qualidade de 4,3 polegadas, processador dual-core e 8 GB de armazenamento. Como câmera, tem um sensor de 16 MP para registrar vídeos em Full HD e ótimas imagens. Na lente óptica, o zoom de 10x é controlado por um anel giratório ao redor da lente. Claramente inspirada nas câmeras DSLR, o sistema não é dos mais eficientes, no entanto. O principal motivo é o design. Como a tela é muito grande e há botões sensíveis ao toque para o comando do aparelho na parte traseira, a empunhadura dessa câmera é similar à de um celular e não de uma câmera compacta. Por isso, é fácil pressionar os botões por acidente na hora de controlar o zoom. Além dos ajustes básicos de fotografia e filmagem, esse gadget se beneficia dos recursos do Galaxy S4 e outros exclusivos. Ela é a primeira câmera com sistema eficiente para montagem de GIFs animados. O sistema também pode escolher a sua melhor foto, evitando os famosos olhos fechados, situações inesperadas ao fundo ou até caretas. Como ele é compatível com redes 3,5G, compartilhar sua produção nas redes sociais, por e-mail ou até SMS ficou fácil. Também há GPS, Bluetooth e Wi-Fi. Todos esses recursos desse celular câmera deixaram o S4 Zoom pesado e desconfortável para o transporte em um bolso de calça. A bateria do aparelho resistiu por 15 horas e 48 minutos fazendo uma ligação, com Wi-Fi e Bluetooth ativados. A bateria do aparelho resistiu por 15 horas e 48 minutos fazendo uma ligação, com Wi-Fi e Bluetooth ativados. A bateria do aparelho resistiu por 15 horas e 48 minutos fazendo uma ligação, com Wi-Fi e Bluetooth ativados.